Não é loucura, é uma pista. Não é da natureza humana aceitar o desconhecido, ele nos assusta. Quando deparamos com ele, nós o ignoramos, fugimos ou o rotulamos de maneiras que nos permitem rejeitá-lo. Em negociações, esse rótulo assume com mais frequência a forma da afirmação Eles são loucos. É por isso que tenho críticas severas a uma parte da política americana de negociação de reféns, aquela que diz que não negociamos com aqueles aos quais nos referimos de maneira ampla como terroristas, incluindo grupos como o Talibã e o Estado Islâmico. O argumento para não negociar com eles foi bem sintetizado pelo jornalista Peter Bergen, Analista de Segurança Nacional da CNN. Negociações com fanáticos religiosos munidos de ilusões de grandeza geralmente dão errado. A alternativa que escolhemos foi não entender a religião, o fanatismo e as ilusões deles. Em vez de negociações que dão errado, damos de ombros e dizemos, eles são loucos. Mas essa ideia está completamente equivocada. Precisamos entender essas coisas. Não estou dizendo isso porque sou um pacifista cabeça mole. O FBI não contrata agentes assim, mas porque sei que compreender tais elementos é a melhor maneira de descobrir as vulnerabilidades do outro lado e o que ele busca, e, portanto, de exercer influência. Não se chega lá sem diálogo. Ninguém está imune a eles são loucos. Ouvimos essa frase em todo tipo de negociação, desde entre pais e filhos até entre congressistas em interações corporativas. Mas o momento em que estamos mais dispostos a jogar as mãos para o alto e declarar, eles são loucos, é, com frequência, o melhor momento para descobrir cisnes negros. É quando ouvimos ou vemos algo que não faz sentido, algo louco, que surge uma bifurcação crucial na estrada. Pode-se ir em frente, forçando um pouco mais, para explorar aquilo que, de início, não conseguimos processar. Ou então, tomar o outro caminho, aquele do fracasso garantido, em que dizemos a nós mesmos que era inútil negociar. No excelente livro O Gênio da Negociação, Deepak Mahaltra e Max H. Bazerman, professores da Harvard Business School, analisaram os motivos comuns para os negociadores, de maneira equivocada, chamarem seus interlocutores de loucos. Vou abordá-los a seguir.